Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez finalmente eu estou aqui jogando de Mosasauro no Beast of Bermuda E aqui do nosso lado tem um carinha jogando de Mosas também, ele tá paradão aqui, eu tô pensando em atacar ele já que eu tô ficando com fome Mas eu vou deixar quieto, vai que ele tenta revidar né, ele é um pouquinho maior que a gente até, bem pouquinho maior Então eu vou deixar quietinho aqui, eu vou só dar uma voltinha aqui, procurar alguma presa pra gente conseguir pegar Caso eu não conseguir né, achar, eu tento atacar ele daí Uma coisa que eu quero explicar para vocês é que aquelas bolhas que aparecem ali ó, azulzinha, elas indicam o oxigênio Não, elas não são pra indicar tomar água, na verdade é apenas o oxigênio mesmo E para vocês encherem, vocês vão até aqui ó, a superfície, apertam E, enchem E aí vocês podem voltar aqui e nadar tranquilamente, olha as nossas sombras ali ó, que legal Caraca, que demais E bom, vamos sair aqui então Eu estou já ficando com fome, a minha barriga já tá roncando E eu tô pensando seriamente, eu vou atacar aquele Mosasauro, sério Eu não ia fazer isso, mas eu tô vendo aqui ó, não tem nenhum outro réptil marinho pelo menos Ou alguma presa próxima Então vai ser um problemão, esse cara aqui pode acabar saindo, então eu vou atacar ele Vamos lá Vamos atacar Come, 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 come Olha aqui, tá ficando vermelhaço Aí, mordi Vamos ficar bem atrás dele, vai que ele volta né, vai que ele acorda Caraca, ele é maior mesmo Aí ó, acabou Conseguimos E agora, cadê a carcaça dele? Ah não Cadê a carcaça dele? Sumiu Será que foi aqui pro fundo do mar? Não Ué Caracaça do cara desapareceu, velho Desapareceu completamente Não acredito Estamos sem comida agora Te atacou o carinha e ficamos sem comida Ali embaixo eu tô vendo algumas algas, pelo que parece Vou chegar ali Até pra mostrar como que é vivo aqui a parte do oceano Olha que bonito isso Olha que demais Passando aqui no meio Muito legal Dá pra ficar morando aqui até, de repente Né, seria uma boa A gente aqui escondidinho, ó Aqui descansando Aí depois emerge pra superfície Deixa eu só me aproximar aqui Porque eu vi que tem uma carcaça E de repente vai que Algum carnívoro chega tentando comê-la E aí depois vai Sei lá, tentar dar uma nadadinha De repente E aí a gente pega ele Tá, tô indo pra trás Que não tem nenhum mosossauro em volta Nenhum elasmossauro Nem nada Hum, tá tranquilo ainda Será que a gente fica encalhado? Vamos ver Fica encalhado aqui Eita, deu uns bug É, a gente não fica encalhado Vamos só distribuir aqui uma coisa Deixa eu ver Opa Aqui vai ser perfeito Nadadeira, será? Não, exaustão Aqui, ó Velocidade Aí, agora sim, galera Eita, agora sim Tá um pouco mais veloz Sinistro Deixa eu ver Apertar C aqui mais uma vez Nada próximo Ali que tá a carcaça, ó A minha ideia Era ficar tipo aqui assim Bem no fundo Aí quando chegasse Algum dinossauro pra tomar água Aqui, ó Pegasse diretamente ele E já era Só puxava Pra dentro da água Imagina Dá uma mordida E traz o cara pro fundo do oceano Ia ser sinistro Sério É muito divertido Ficar nadando aqui no meio Olha que da hora Ei, dá pra montar Uma família aqui Tranquilamente Vocês querem ver Família do Mosasauro? Comentem aí Nos comentários Vamos dar Uma nadada Mais Onde é que é? Eu acho que tinha Uma caverna por aqui Se eu não me engano Era pra cá Eu tenho com a certeza Deixa eu dar uma Subida mais aqui Vocês podem afastar A tela também bastante Porque daí assim A gente tem uma Amplitude de visão E a gente pode ver A longa distância Muito longe Bom Por enquanto Aqui não tem nada, né? A gente só encontrou Aquele Mosasauro No início Eita Vocês viram 3,360 E eu tenho que respirar Quase 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 Passou perto Essa Aí ó Pronto Respirei Caraca Eu ia morrer Afogado Basicamente Sorte Sorte que eu consegui Chegar Aqui a tempo Deixa eu ver É Não tem nenhum Em volta Ali tem duas carcaças E pra lá Tem a carcaça Outra, né? Amarela E pra trás Tem mais uma Na água lá Bom Eu vou Eu vou Eu vou nadar pra lá De repente Lá tem caverna Dois mil anos Depois Depois de uma Longa nadada Eu finalmente Consegui chegar Ao outro lado Da ilha E pelo que parece Aqui na frente Eu acho que tem Alguns túneis Que a gente pode utilizar Para adentrar A ilha Claro que Temos um pequeno Problema Nisso tudo O que que seria Esse pequeno problema? Os túneis São muito grandes Sério Vocês não tem noção É muito túnel Embaixo Então a gente pode Acabar se perdendo É tipo aqueles túneis Que a gente entra Dentro da montanha Onde tem aqueles cristais Sabe? O vale dos cristais É basicamente Parecido aqueles túneis Só que Alagados Na verdade Depois de uma Longa procura Olha quem eu achei Embaixo aqui da água Opa Não vai fugir Luridossauros Não vai fugir Não vai fugir não Nossa Sou um filhote Esse aqui já é adulto Caraca Não Caraca Ele já é um adulto Olha o tamanhão Daquele bicho Como eu sou um Monassauro filhote Ele acabou dando Grande vantagem Sobre mim Infelizmente Que sou um pequeno Ali está ele Vou ameaçar ele Caraca Lembrando que O Lurdossauros Ele é um dinossauro Também Semi aquático Pelo menos Aqui no jogo Eu não sei Se isso Cabe A espécie dele Eu não tenho certeza Mas ele é Semi aquático Também Galera Então Eles tem Grande vantagem Sobre nós Também Assim como nós Temos vantagem Sobre ele Acaba sendo Um nulo Um empate Olha ele estava Comendo as algas Embaixo da água Olha que interessante Isso Vai para lá Lurdossauros Foge Vai embora Talvez ele esteja Bem ferido Até por isso Ele não me perseguiu Eu também estou Bastante ferido Vocês podem ver Vou tomar Vou tomar água Não Vou respirar Aqui oxigênio Pronto Caraca Velho Foi meio que Um empate Essa batalha Porque ele foi Muito forte Ele conseguiu Nos dar bastante dano E isso Embaixo da água Olha que estranho Ele conseguiu Fazer o pisão Embaixo da água Ele deve ter Bugado Por isso que ele conseguiu Fazer aquele Aquele ataque Embaixo da água Como se ele nem Tivesse nada Vocês viram Ele nem estava nadando Ele estava correndo Ele estava bugado Galera Eu acho que eu nem Dano dei nele Para vocês terem uma ideia Só assim Para nos derrotar Bugando Lembrando que esse jogo Ele vai ser lançado Agora dia 21 de dezembro Então eles vão Arrumar muita coisa E lembrando que está Em acesso Alpha Early Access Ou seja Eles vão sim Melhorar Acesso beta Na verdade Claro Eles vão melhorar Sim o jogo Tem muita coisa Para melhorar Pelo menos Ele tem bem menos Bugs Que vários jogos Eu conheço Por aí Então Ele está bem Ali em cima Ele não vai embora Ele vai ficar por aqui Mas a gente Já vai saindo Então Eu queria mostrar Como é que é O Mosasauro Para vocês Que tanto pediram Eu também vou trazer Os outros dinossauros Os outros répteis Aquáticos Aqui para vocês Então fiquem aí No aguardo Para novas séries É só vocês pedirem aí Nos comentários Tá bom Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Um grande abraço A todos vocês Não esqueça de ativar O sininho também Para receber as notificações Dos próximos vídeos E principalmente Nos siga Nas redes sociais Tá bom Então é isso Até o próximo episódio Não esqueça aí De comentar Os próximos Ou as próximas séries Que vocês querem ver Aqui de Mosasauro Família Eu só vou esperar Lançar Para poder jogar Com todos vocês Até por isso Não estou trazendo séries Aqui mesmo De fato E mais para mostrar Aqui uma gameplay Com os dinossauros Então vocês já esperam Muita coisa Aqui no canal Tá bom Então é isso Até mais E tchau Valeu Fui E mais para mostrar